Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é em especial aos 12 mil inscritos. E hoje eu vim aqui anunciar pra vocês que eu vou fazer um sorteio aqui para os inscritos do canal. Eu já fiz sorteio lá no Instagram para as pessoas que me seguem lá. E agora eu resolvi fazer aqui em comemoração aos 12 mil inscritos um sorteio aqui. Então, sem blá blá blá, vamos lá para as regrinhas, gente. Então, não é coisa muito difícil não, tá gente? Eu não vou especificar muita coisa não, porque esse sorteio é justamente para os inscritos do canal. Então, eu não quero colocar muita regra não. As regras principais vão ser, você precisa ser inscrito no canal, você precisa dar like nesse vídeo, você precisa compartilhar esse vídeo e você precisa deixar nos comentários. Somos 12 mil, tá? Você precisa. Porque na hora do sorteio, se a pessoa tiver colocado outro comentário, eu vou ter que sortear de novo, tá? Então, o comentário que vale é... Somos 12 mil. E é isso, gente. Não tem nada muito difícil. E o prêmio será, gente, uma Ring Light. Será um controle Bluetooth. Eu vou colocar as fotinhas aqui para vocês verem. E será um tripé de celular, tá? Eu vou enviar para vocês tudo direitinho. O frete é por minha conta, não se preocupem. O sorteio será 8 de agosto, tá bom? Eu vou tentar fazer um ao vivo. Eu vou tentar. Não vou prometer se eu vou conseguir fazer esse ao vivo, tá? Para o sorteio. Mas, é uma forma que eu quero muito, 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 muito dizer obrigado você que é inscrito aqui do canal, tá? As regrinhas vão estar na descrição. E é muito importante, gente, que deixe o seu comentário. Vou dar, gente, esse espaço de tempo para quê? Para que eu analise todos os comentários certinho, para ver se está inscrito no canal e tal. Para não ser injusta com ninguém. Então, por isso, eu estou dando esse tempo tão grande, tá? Para o sorteio. Outra coisa que eu quero pedir muito, muito, vocês que fiquem ligados na comunidade do YouTube, porque sempre eu estou por lá, nos stories, enfim, aqui no YouTube eu sempre estou postando as coisas, notificando vocês do que está acontecendo, tá bom? Outra coisa, gente, lembrando para vocês que o prêmio, gente, ele tem nota fiscal, tá bom? Tudo vai ter nota fiscal quando chegar na sua casa, vai ser tudo com nota fiscal, tudo direitinho. Então, é muito seguro, tá? Eu espero muito que vocês gostem. É isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Fui. Tchau.